E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim. Passou um tempinho sem fazer vídeo aí, mas estamos aí de novo. Bom, é o seguinte pessoal, faz tempo que eu estava querendo fazer um vídeo aí de pneu. Eu fiz um outro vídeo, expliquei bem por cima lá do Pirelli em GGT, que é para mototurismo e principalmente para chuva. Então eu vou comparar aqui com esse, que é o concorrente direto dele agora, que é o Michelin, que é o Pilot Road 4, P4. O que eu vou dizer para vocês, esse pneu aqui está com mais ou menos 10 mil quilômetros, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ele está com 10 mil, então eu acredito que com segurança vai dar para rodar aí mais uns 4 mil. 4 mil quilômetros, dá para rodar com ele. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, então eu rodei com o Pirelli, com o Angel, rodei 13,5, se não me engano, daí troquei por esse. O que eu achei comparando os dois pneus? Minha opinião é o seguinte, quando eu estava voltando, na metade do caminho lá em Minas Gerais mais ou menos, eu notei que a moto deu uma, acendeu o controle de tração. Aí lógico que eu pensei, bom, mas eu posso ter passado em uma poça ou um óleo na pista, só que volta e meia isso acontece com esse pneu aí, entendeu? Volta e meia ele, a moto ela só não sai por causa do controle de tração. E com o Pirelli, com a NGT não acontecia. Então eu cheguei à conclusão, agora já rodei 10 mil com esse, que esse pneu ele dura um pouco mais, realmente. Mas em termos de, como é que eu vou dizer para vocês, em termos de segurança, em termos de frenagem também, eu notei isso aí, em termos de segurança, eu acho que o Pirelli, o Angel GT é melhor. Eu acho que o composto desse aqui, deve ser um pouquinho mais duro, por isso de repente ele dura e mais, né? E o Angel GT é mais mole, então ele gripe, ele gruda, gruda mais. Aí se o pneu aqui é ruim, não, o pneu não é ruim, o pneu é excelente, dia de chuva aí você pode rodar sem medo. Pneu muito bom mesmo. Agora tem os dois lados, né? Esse dura um pouquinho, ele é um pouquinho mais caro e dura mais. E o Angel GT é um pouquinho mais barato, dura menos. Então vão de vocês decidirem o que que é melhor. Ah, eu quero que dure um pouco, eu quero que dure um pouco mais. Põe o Michelin, né? Ah, mas a diferença é grande. Não, a diferença não é grande de frenagem, mas o Pirelli ele segura mais. Ele segura mais e é mais estável, eu me sinto mais seguro andando com outro pneu. Essa é a minha opinião, né? Aí vocês podem falar, pô, mas vai fazer um vídeo, eu posso ir lá comprar o pneu e eu mesmo testar. Lógico, você pode ir lá pôr o pneu que você quiser, né? Não estou falando de pneu de desempenho, né, pessoal? Não é pneu de desempenho, é um pneu para o uso, a maioria dos motociclistas aí que vão fazer grande viagem vão usar esse aqui, que é para turismo, né? Esse é o estilo, não vamos comparar com outro aí, ah, mas eu, o pneu que supercorsa, eu desço 50 graus na curva, eu falei, não, é outra coisa, entendeu? Esse pneu aqui é para viagem, é motociclista igual eu, que vai viajar, pega chuva, quer segurança e quer autonomia, né? Então é isso aí que eu tinha para falar, pessoal. Os dois pneus são bons, o outro dura mais, né? Mas em termos de segurança e frenagem, eu noto que esse aqui, ele aciona mais o sistema de ABS, sabe? Você sente na frenagem, ah, e não é o, e não é, como é que se diz? Esqueci o nome não da palavra, acabei esquecendo. É uma impressão, é a realidade, você sente que o outro, ele segura melhor a motocicleta, né? Então fica aí a dica, pessoal. Depois desse pneu, eu pensei que ele ia ser melhor, ele é melhor que o outro, lógico. Se for em durabilidade, vai ser melhor, né? Muito bom na chuva, reforçando, é bom na chuva. Só que o Pirelli é mais barato e eu confio mais, né? Entendeu? Porque a gente vê um monte de reportagem por aí, um monte de reportagem, revista, que esse aqui é melhor, 20%, 30%, isso aí é difícil a gente poder confiar, né? Porque a revista paga, o cara recebe lá uma grana pra falar bem do... Ele não vai falar mal, né? Se ele tá sendo patrocinado, ele não vai falar, ó, eu tô recebendo tantos mil por mês aí, mas o concorrente é melhor. Vai falar, né, cara? Vai falar. Só se o cara for totalmente um canal independente, uma revista totalmente independente, que não existe mais, né? Não existe mais isso aí. Independente. É independente do patrocínio, né? Quem patrocinar, o cara pende pro lado. É pendente, não independente. Então é isso aí, pessoal. Eu fosse apostar, jogar, jogo minhas fichas no Pirelli, no Angel GT. E eu tô mandando uma desmontada aqui pra dar uma lubrificada. Tamo aí, pessoal. Mexendo. Beleza? Então fica a dica aí. E na sequência a gente faz mais vídeos aí, mas tô muito apurado aí. Nossa senhora, cara. Estudando e serviço e... Bem complicado nem pra sair de moto. Pensei que ia poder viajar esse ano aí, mas eu tenho que achar uns dias, ver se eu consigo. Que tá muito apurado mesmo. Beleza, pessoal? Abraço a todos aí. E até amanhã. Fui. 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 Fui.